Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley A música Piro Poporopo de Pedrinha Moraes foi derrubada das plataformas digitais E DJ Alok toma atitude, saiba o que realmente está acontecendo Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, supostamente ultimamente você já deve ter ouvido a música Piro Poporopo É assim que se fala Do cantor Pedrinha Moraes Essa música que está fazendo sucesso gigantesco em todo o cenário nacional Inclusive Pedrinha Moraes já apareceu aí em programas de televisão e tudo mais Porém o que acontece rapaziada? Nessas últimas semanas muitas pessoas pesquisaram a música Piro Poporopo nas plataformas digitais E não encontraram Como vocês sabem, esta música é uma versão de uma música internacional E o que acontece? A música acabou sendo derrubada E aí Pedrinha Moraes ficou muito triste com essa situação Mas o DJ Alok resolveu tomar uma atitude logo após saber Que essa música não estava mais disponível para as pessoas que gostavam de ouvir Foi aí que o DJ Alok resolveu ir lá e fazer um remix Mas antes de fazer esse remix ele conseguiu uma liberação E Pedrinha Moraes acabou fazendo um desabafo Onde segundo mesmo ele vai ser grato para sempre a DJ Alok Vejam só o que foi que ele acabou falando Salve, salve, salve Meus Piro Poporopozeiros Pedrinha Moraes passando aqui para fazer alguns esclarecimentos O pessoal está perguntando muito Por que minha música, o Piro Poporopo, saiu do Spotify Então gente É chato falar isso Mas a música alcançou lugares muito longe Foi bem executada Então a música explodiu A música explodiu E rodou o mundo inteiro E as pessoas então ficam incomodadas E resolveram tirar a versão dessa música Que eu fiz Porque a letra é minha Tem mais de 10 anos que eu fiz essa música Que eu compus essa música Mais de 10 anos Há dois anos eu gravei ela E ela estourou agora no final do ano E consegui derrubar ela em todas as plataformas Mas eu fiquei muito triste Eu até pensei em desistir dessa música Largar para lá Porque Gente Eu queria só Passar alegria para as pessoas nessa música Eu não queria Nem eu esperava que essa música Ia alcançar lugares tão longe Mas Deus sabe o que faz Deus é maravilhoso na minha vida Eu já estava desacreditado Meu sonho era Meu sonho mesmo de coração Eu estava vendo Eu já comprando minha casa E aí felizmente Com essa derrubada dessa música Eu vi tudo desmoronando Até pensei em desistir De mexer com essa música Mas então Apareceu uma luz no final do túnel O Alok me procurou Chamou no Instagram Falou Pedrinha Você está precisando de ajuda Ele mesmo entrou em contato comigo Falou Cara Eu vou te ajudar Eu vou correr atrás disso para você Porque essa música Ficou muito boa na sua voz Cara Ficou muito top Com essas palavras Então eu correu atrás Correu atrás da editora Conseguiu a liberação Mas para que eu conseguisse essa liberação Eu teria que fazer algumas alterações Então Alok pegou E conseguiu essa liberação Cara Eu vou ser grato a esse cara Para o resto da minha vida Porque ele abriu uma luz Lá no final do túnel E voltou aquela vontade De sonhar de novo Então brigadão Alok E a gente vai lançar essa música Já na sexta-feira E é só Deus Só Deus Na causa Para lhe pagar Tudo que você está fazendo Por mim De coração mesmo É que o Alok Ele não Não vai querer Participação nenhuma Nos lucros Nos royalties Da música Ele fez uma doação Toda para mim Vai ser só eu O cara está me ajudando Mesmo de verdade Então ele não vai ter participação nenhuma Deixar bem claro aí Que o cara está sendo 10 Vai passar os direitos De todos para mim Então é isso aí galera A música vai voltar Na sexta-feira Se Deus quiser E Vamos trabalhar ela de novo Com outras alterações Mais exigência Exigência da editora Senão eles não liberavam Liberavam Para a gente fazer É isso aí Que eu tenho Para falar para vocês E valeu gente Vamos curtir A nova versão Pedrinha Moraes Fazendo o som Pois é rapaziada Como vocês viram aí A música Pipo Poropo Vai estar de volta As plataformas digitais Em breve Mas dessa vez Um remix Entre Pedrinha Moraes E DJ Alok Mas e você O que acha da música Pipo Poropo Gosta dela? Deixa aqui embaixo Nos comentários Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês No próximo abraço E até o que momento E até o que momento